Venite a todos espíritos, mentes por um visita, e peves super na gracia. Venite a todos espíritos, mentes por um visita. 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 Júda aceput, xela pereza, ane gera, er ane onan, canan gavant mele. Pereza aceput, hezron, ane hamul. Izagar aceput, tola, pua, jasub, ane simron. Jebulna aceput, sered, elon, ane zabil. Je sogle, padam, aramant, lihan, jacobag, utpon kelle. Tia bair, tači du, dina, sogle ni meleun. Tače put, ane duo, muliar, tiptis. Gada, cha put, jifron, hagi, shoni, hezbon, eri, arodi, ane areli. Ašera, cha put, imna, iswa, isvi, beria, ane hanchi, boein, serra. Beria, cha put, heber, ane, malki, hel. Heem, soda, ii soda, zana, zilfa, che, udeši, jacobag, ci, sot. Zilfa, labana, ci, sakorn. Ani, liha, ce, apli, duve, ce, sakri, ek, ten, dilne. Chacobag, ra, kella, udeši, dog, put, zolmole, zuzi, ane, menjamin. Ejiptaanth, zuzek, dog, put, zolmole, manase, ane, efrahim. Ane, hanchi, havoi, asenaat, poti fara. On, gaun, cha, yeka, yaadnika, ci, du. Benjamina, cha, put, bela, beker, asbel, zera, naman. Yehi, roš, mupim, upim, ane, arde. Hi, soda, ra, kella, udeši, jacobag, ci, sot. Da, na, cha, put, hušim, naftali, cha, put, zazihel, guni, zezer, ane, šilem. Ye, sada, bilja, udeši, jacobag, ci, sot. Bilja, labana, ci, ek, sakorn. Ani, apli, duve, ra, kella, ce, sakri, k, ten, li. Ti, jacobag, ci, kutum, batli, jimun, cha, egyptat, gelin, ti. Jacobag, ci, put, a, cha, ba, lag, sudu, n. Sogli, međun, sa, sot, zona, aslin. Ani, zuzet, ce, put, jay, egyptat, zol, mole, te, dog. Jacobag, jacobag, cya, kutum, batli. Sogli, vangli, egyptan, gelin, te, sot. Zuzet, ta, ka, yu, kar, di, ta. Zuzen, goošeñ, pranthant, apnean, međun, cha, khatir. Yacobag, judag, phuñe, da, dhelo, te, thoi, pao na, phuñe. Zuzet, apli, gaari, ind, bosun, bapai, međun, goošeñ, gelo. Então, os bê-tunam, os gulhák tãnê vêm mal. E eles não se tornam a nossa vida, mas não se tornam a vida. Então, se você não se torna a vida, você não se torna a vida. Olha, você não se torna a vida, você não se torna a vida, mas não se torna a vida. Máguir Juzén, apelha bává e apelha bápáyichá gôrcháng múñe Há, o chun faraok, khabar díta, aní taka sangta Kána ande saad, aslo lhe mújé báv, aní mújá bápáyichí gôrchí, múni xá mújé xí ái léad Té gôlí, mêndrá, bokdá, pospí, té apelha mêndráanche, bokdáanche, áni gôrváanche, hín, áni ápná kodé Áslo lhe, tít lhe, sog lhe, gyóan ái léad Pharo, tumká ápon vichártoló, tumchó dhondó koslo Téhanná tumí sángát, búrgyáponár tháván, hájz légun, hámí tumché chákúr, gôrvá, mêndrá, pospí, tát Hámchó, áni ámchá, púrvádaánchó dhondó, hóch Áshe, sánglér, tumí gôsén, pránctánt, rávúk, pautolí Káron, ežipká ránk, sog lhe, gyóan chó, gôrvádaánchó, hantálo dhistá Háhéko lhe, le, útra ág, ámchá, káldaán, zágo dhúyá, áni fályá, púroth ámí, mêlhúyá Kめ, bármédaánchó dhistá, plán, fúrvádaánchó dhúyá, púrvádaánchó dhúyá, púrvádaánchó dhúyá, pikem a